Toc 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 Ei Toc Toc Posso entrar? Tu é o tatu bola? É tatu bola papai! Cadê? Aqui! Tatu bola borboleta! Cadê? A boboita caiu! E onde que ela tava? Não sei! Mas ela tava aonde? Na casa do Deus! Na casa do Deus! E onde que é? Vamos lá? A gente pode ir lá pegar ela! A cara é ela? Tu... Acontei! Boa dia! Boa dia papai! Mamãe! Mamãe! A casa é minha! A casa é minha! Essa casa do tatu bola é minha! A nossa mãe! Olhe! Eu tô... Aqui! Do a mamãe! Do a mamãe! Do a mamãe! Acontei! Cadê o tatu bola? Aonde? Aqui! Aonde? Aqui! Taran! Ah, não! Eita! Espera! Para tudo! Que que é isso? Bilu 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 bilu! É... Meu bilu bilu bilu! Que que é isso que é mãe? Bagulso! Ah, como isso é mãe? É a flor fez! Não, e pega já. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Deixa eu ver, mas. Deixa eu ver. Vê o que? Olá, deixa eu ver. Manda um beijo para a mãe. Está aqui, mamãe. Mamãe. Está com fome. Está com fome. Quero leite. Quero leite. Agora. Papai. Está com fome. Papai. Está com fome.